Gente linda! Hoje eu tô aqui pra um exercício, pra uma sequência de exercícios bem diferente pra vocês. Carol, o que vai ser hoje? Exercício que todo mundo tem que fazer, importante pra execução dos demais exercícios, pra você conseguir fazer um agachamento bem feito, pra você trabalhar a mobilidade das suas costas. Então hoje, exercício de treino pra todo mundo que de repente você pode fazer antes dos seus treinos. Fica aí! Começa assim então! Primeira coisa que você tem que fazer é apertar o joinha que tá logo aqui embaixo. Eu sempre te lembro disso, porque é muito importante. Ainda mais quando é um exercício, um vídeo de treino, diferente, que é pra todo mundo fazer, que é importante, que vai cuidar também, que vai ajudar aí na sua saúde. Então aperta aqui embaixo o joinha. Quanto mais joinha tiver, quanto mais curtidas tiver, mais o YouTube vai disparar esse vídeo pra outras pessoas. Então aperta aí, pra que a gente possa chegar na casa de pessoas diferentes. Beleza? E vamos começar! Você tá vendo que eu tô sentada num banquinho, né? Então eu quero que você faça isso aqui, ó. Afaste suas pernas, eu vou... Cuidado pra não pisar no meu filho aqui, né? Tomando cuidado, então você pode afastar até um pouquinho mais. E aí eu vou colocar um timer aqui, gente, de 30 segundos, que a gente vai fazer pra cada lado, tá? Então eu vou apertar aqui, vai apitar, você tenta ficar na posição por 30 segundinhos, beleza? Ó, vou soltar, pernas afastadas, pontinha dos seus pés ligeiramente pra fora, tenta colocar as mãos no chão. Depois que você colocar as mãos no chão, você vai abrir o seu peito, rodar mesmo pro lado. É esquisito, tá? A hora que você começa a fazer, você fala, opa, mãe, tô sentindo a perna. A perna puxa um pouquinho, mas a intenção é que você alongue seu braço, olhe lá pra cima na direção da sua mão e tente descer um pouquinho mais seu braço, sem tirar os pés do chão, tá? Vai inclinando, sem levantar o bumbum também, porque uma tendência é esse lado do popô levantar, não deixa. Agora com cuidado, você vai voltar, colocar essa mão no chão, vai abrir pro outro lado, ó. Ó, levantei, empurrei o chão aqui, olhei lá pra cima, senti alongar aqui atrás minhas costas, senti abrir meu peito, alongar essa musculatura do meu peitoral também. Carol, o que isso aqui vai me ajudar na hora de fazer um agachamento? Você já ouviu falar, ou de repente você já sentiu dor nas costas na hora de fazer o agachamento? Às vezes você não tem tanta mobilidade, é por isso que você precisa treinar isso. Então, é muito importante, não só pra você que já treina, mas pra você, troca e volta lá pro outro lado. Mas pra você que tá querendo começar a treinar, também pra cuidar da nossa saúde no geral. Porque conforme o tempo vai passando, a gente vai atrofiando, né gente? Você nunca ouviu falar também aí, que as pessoas de mais idade falam, ah, eu diminuí, por isso que fazer alongamento é tão importante. É necessário. Olha lá em cima, é a última vez que a gente vai fazer desse lado, agora, né? Segura, se alonga, não quero seu braço assim, molenga, eu quero você com tudo alongadinho. Como se tivesse um fiozinho puxando sua mão lá pro teto da sua casa e tentando descer mais. Só que assim, troca o lado. A partir do momento que você começar a inclinar mais pro lado, você sentir que você começou a levantar aqui esse lado aqui, ó, do popô, aí você volta, você retoma. O importante é você ficar com seu quadril apoiado e jogar o braço pra trás. É normal sentir uma dorzinha no ombro, tá? Teu ombro também tá te sustentando aqui, a musculatura do seu ombro. Mas deixa doer. Daqui, a gente vai passar pro chão por um exercício que eu acho muito relaxante. Ó, falando em relaxante, o outro tá bem relaxado ali, né? Arreguendo as pernas até pra fazer o carinho ver. Só mais um pouquinho. Aí, volta. Você vai ficar de joelhos no chão. Filho, dá uma licença pra mãe. Dá uma licencinha pra mãe, por favor. Por favor, vem aqui de lá, gente. Isso. Um charme puro. Você é um charme. Ó, a gente vai fazer isso aqui. Colocar as duas mãos exatamente embaixo dos seus ombros. E aí você vai passar um braço por dentro do outro, deixar o seu quadril lá em cima. Carmel está na frente, gente? Ai, senhor. Pode deixar? Ó, passa aqui o braço por dentro, deixa essa mão apoiada no chão. Apoia seu ombro no chão e olha pro lado. A cabeça apoiada também de ladinho. Vem cá, filho. Vem. Tá trabalhando no pessoal de ver a mamãe. E aí, essa mão que tá aqui, você vai empurrar o chão. Pra torcer mais ainda as suas costas. Eu acho muito relaxante isso, gente. E essa sequência, você pode fazer como um aquecimento. Lembra que a gente sempre pode alongar como forma de aquecer. Antes dos treinos, treino de perna também, justamente por ter bastante agachamento, né? Trocando lado. Apoiei a mão. Apoiei não, né? Escorreguei por dentro da outra. Aí, empurrei o chão. Tá até difícil de te olhar, né? Tô vendo por aqui, ó. Ai, o quadril tá lá em cima, você tá vendo? Que o bumbum tá lá no alto. Ai, sustenta. Empurra o chão, faz força. Sente suas costas, sente seus braços. O que você quer fazer, Carmelo? Vem cá, filho, vem. Vem. Isso. Fica aqui. Aí, vamos trocar de lado. Vira. Referência faz de cabelo preso, né, gente? Que eu tô assim, joga pra lá, joga pra cá, né? Tá uma função. Apoiei, ó. Você viu? Eu passei por dentro, apoiei o ombro, apoiei a cabeça e empurrei pro lado. Segura aí só mais um pouquinho. Uh! Hoje meu celular tá barulhando. Ai, gente, eu adoro fazer isso aqui. Parece que entra tudo no lugar. Faltam dez segundinhos só aqui desse lado. Só mais um pouquinho. Quadril lá em cima. Prepara pra trocar. Aí, volta. O Carmelo tá olhando na câmera, gente. Troca o lado, ó. Passei, escorreguei o braço por dentro. Empurrei o chão. Vem cá, Carmelo. E fica. Empurra com a mão que tá apoiada, tá? Com essa aqui, ó. Não é com a que tá relaxada no chão. Empurra com essa. O bumbum lá em cima. Falta pouco. E o próximo e o último, a gente vai deitar com a barriga pra cima. Prepara aí. Faltam três segundinhos. Ai, barriga pra cima. Olha só. Agora, você vai fazer como se fosse uma ponte, uma elevação de quadril. E cada vez que você levantar o quadril, você vai jogar o seu braço pra trás, cruzando na frente do seu corpo, como se fosse tocar do outro lado, tá? Então, prepara aí. Carol, não entendi nada. Espera aí que você vai ver. Ó, levantei o quadril. Alcancei longe pro lado contrário do meu braço. Voltei, ó. Vem alternando. Vem longe. Olha lá pra sua mão. E volta o bumbum pro chão. Pés do chão também. Tô alternando o lado, tá? Olha pra mão. Volta. O meu braço direito vai lá pro lado esquerdo. Alcança longe. Alonga suas costas. Volta embaixo. Mais uma vez. Ai, dá uma relaxadinha rápida. A gente vai fazer a mesma coisa. Mesma sequência. Foi. Valendo. Levantei. Fui longe. Volta aqui. Repete. Levantei. Fui longe pro lado contrário. Olhei pra minha mão. O outro braço fica esticado, apoiado no chão. Volto. De novo. Longe, longe, longe. E volto. Repete pra acabar. Sobe o bumbum. Uh. Volta. A última. Dá pra fazer mais uma. Aê. Dá uma descansadinha. Quando você for levantar, faz isso aqui, ó. Vira de lado. Aí. Sobe com cuidado. E agora a gente faz só a última vez. Três movimentos do gato. Pra terminar, ó. Mãos apoiadas na largura dos seus ombros. Olha pra cima. Revita o bumbum. Agora. Olha pro seu umbigo. Arredonda as suas costas. Mais duas vezes. Olha lá pro alto. Bumbum arrebitado. Aproxima as asinhas. Olha pro seu umbigo. Arredonda as suas costas. Faz uma bolinha com as costas. A última vez. Olha pra cima. Aí. Volta. Olha pra baixo. Perfeito. Carol. Tô pronta pra fazer o que agora? Tá pronta pra treinar perna. Pra treinar membros superiores. Quando eu falo que esse treino é muito importante pra quem faz exercício. Pra quem vai treinar perna. É porque ele vai te ajudar na mobilidade das costas. Vai evitar que você fique com dores depois, né? Dor. Que não seja dor muscular. E, gente. É uma forma de aquecer. Pra treino de membros superiores. Porque a gente mexeu bastante também. Lembra. O aquecimento é muito importante. Não pula o aquecimento. E pra você que tá sentindo algum desconforto nas costas. Esse treino de mobilidade é legal também. Lembra. Algum desconforto nas costas. Que não seja nenhuma lesão. Que te impossibilite de fazer esses movimentos. Fechou? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. É um vídeo diferente. Mas não menos necessário. Todo mundo gosta de ver. Treino pra bunda. Treino pra perna. Treino pra barriga. A gente gosta, né? Mas um treino de mobilidade é importante também. Por isso que eu peço pra você. Deixar o seu like aqui embaixo. O seu joinha. Pra que o YouTube mande pra mais pessoas esse vídeo. Fechado? Se você não for inscrito no canal ainda. Se inscreve. Tem meu rostinho aqui em algum lugar. E deixa aqui pra mim nos comentários. O que você achou do vídeo de hoje. Não esquece de me mandar, tá? Eu quero saber a sua opinião. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto